Se prepara para a sofrência, porque tem uma cinebiografia da Marília Mendonça vindo aí. A gente falou aqui outro dia sobre a cinebiografia que vai contar a vida dos mamonas assassinas. E agora tem mais uma artista gigante da música brasileira, que também vai receber uma homenagem em forma de filme, a Marília Mendonça. E diferente de Amante, esse projeto já tem um lá, que é o Prime Video. O streaming da Amazon vai produzir um longa-metragem baseado na vida da rainha da sofrência. O anúncio foi feito hoje para o site Hugo Gloss, que também entrevistou a Dona Ruth, que é mãe da Marília, e que prometeu que o projeto vai mostrar questões que o público não conhece muito bem sobre a cantora. Abre aspas. Eu tô muito ansiosa porque esse filme vai ser a oportunidade da gente contar a verdade sobre a Marília. É uma história muito sofrida e muito bonita. E vamos contar sem maquiar nada. Muita gente conheceu a Marília já no auge e não tem ideia do que ela viveu desde pequena. A Dona Ruth também falou sobre como essas experiências que a Marília viveu, e que a gente provavelmente vai conhecer no filme, ajudaram a moldar a sua visão artística. Nas palavras dela, as pessoas perguntam como ela cantava sobre coisas que não teve tempo pra viver. Ela cantou a nossa vida, o que vivenciou na nossa casa, na nossa família. Vivenciou traições, relações tóxicas, e essa verdade tá na voz dela. Eu me comprometi a preservar o legado dela e vou cumprir. Esse filme vai nos dar essa oportunidade. O Prime Video vai ter acesso ao arquivo pessoal da cantora e tem os direitos pra fazer outras duas produções focadas na história da Rainha da Sofrência, além do filme biográfico. Será que vem algum documentário por aí também? Bom, por enquanto a gente não sabe nada dessas futuras obras. Nenhuma das produções tem data de estreia, nem diretor ou elenco anunciados. Mas lembra de se inscrever aqui no canal e seguir as redes do Omelete pra não perder caso saiam mais detalhes sobre essa notícia. O que a gente sabe da vida da Marília é que ela nasceu em Cristianópolis, no interior de Goiás, mas cresceu na capital goiânia. Ela entrou no mundo da música na igreja, ainda criança, e começou a compor ainda bem nova, aos 12 anos de idade. Na adolescência, ela já cantava no bairro da família. Ela sempre foi bem talentosa, então não demorou muito pra ser descoberta por um produtor musical. Ela começou a carreira como compositora e escreveu pra um monte de gente, tanto do sertanejo, como Gustavo Lima, Lucas Lucco e Jorge Mateus, mas também pra artistas de outros gêneros, como foi o caso do Wesley Safadão e também do Aviões do Forró. Como cantora, ela lançou seu primeiro álbum em 2016. Esse disco já tinha o sucesso Sentimento Louco e Infiel, que abriram as porteiras aí pra voz da Marília ser reconhecida em todo o Brasil. A partir daí, a carreira dela só foi crescendo. Ela virou símbolo de feminejo e uma das maiores propagadoras de sofrência desse país, lançando hit atrás de hit, como Amante Não Tem Lá, Esqueça-me Se For Capaz e Troca de Calçada. Mas o reinado dela como a rainha da sofrência foi interrompido no final de 2021, quando ela sofreu um acidente de avião a caminho de um show em Caratinga, Minas Gerais. A cantora faleceu aos 26 anos, deixando um filho, Léo, que atualmente tem 3 anos de idade. Foi uma trajetória bastante rápida e bastante meteórica, né? Então muita gente ficou super abalada quando a tragédia aconteceu. Que bom que a gente vai poder assistir um filme sobre a história da Marília Mendonça, vai poder conhecer um pouco mais da vida dela e também qual foi o caminho da rainha até o topo do feminejo. Tá ansioso pra esse filme? Então deixa aí nos comentários. A gente se vê semana que vem. Boa sexta-feira, bom final de semana e até a próxima.